Samsung está com medo agora vou te dizer Logo logo não vai ter mais consumidor pra você Agora já te digo tu ficou lá no passado Se falou que é da Samsung eu sei que é tudo de plástico Super bateria, carregamento rápido Sou o Moto C Plus então tu fica calado Minha tela é pica, é brilhante, qualidade HD Tenho 5 polegadas, ainda venho com TV Sua aparelha é meio zoada, o tempo fica amarelo Você vai morrer com seu Android Marshmallow Não fica tristinho, vou deixar você rimar J2RM é sua, tenta me impressionar É engraçado que tu fala muito, mas quase não faz Sou o J2 Prime, já te deixei pra trás Presta atenção e fica quieto, senão tu pode bugar Tu falou tanto de mim, agora eu vou te humilhar Minha memória RAM dá um pau na sua Se abrir dois APP, o Moto C Plus buga Para de gracinha, assuma os seus defeitos Sua câmera é zoada, isso é falta de respeito Com o consumidor que te dá tanto valor Foi fazer Moto C Plus e o engenheiro te trolou Tu adquora 1.4, nisso já te passei a nota Um ponto pra mim, Motorola te estuprei Tu falou do processador que foi um ponto pra você Se eu falar da minha tela, você vai se arrepender Disse que me estuprou por causa dos megahertz Imagina o que eu faço com 4 milha amperes Tu é o Grand Prime ou J2, estou ficando encabulado Ah não, me lembrei, o aparelho é reciclado O SUG não dá pra doar, aqui é Lenovo Orola Eu tenho pena de uma empresa que faz aparelho rosa Tudo pra poder vender, tenho pena de você Ao invés de mudar de cor, mudo o que tem pra oferecer Tá bom, é minha vez, mas eu quero que tu me explica Tu tá falando de mim com essa RAM só de 1 giga Parece até brincadeira, não dá pra acreditar Em 2017 existe esse celular Tu falou da sua TV, mas esqueceu que eu também tenho Me desculpe aí, me garanto no desempenho Jogou conversa fora, dessa vez não deu pra tua Acabei com a sua marra, sem abrir o Antutu Falou tanta gracinha, mas saiu com o olho roxo Sou 16 gigas e você me zerou oito Sou 16 gigas e você me zerou oito É isso aí rapaziada, agora vocês que decidem Façam um comentário com o nome do aparelho vencedor E não se esqueça de compartilhar o vídeo Seguir nosso canal e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí